Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai estar se sentindo muito sozinho e vai querer um novo amiguinho pra preencher a solidão dos seus dias. Sendo assim, ele vai atrás de um cachorrinho pra ele poder comprar no pet shop do Sr. Pato Marcelo Rossi. Lá ele vai encontrar o Chop, o ex-cachorro do Franklin. E o que ele não esperava é que ele teria uma namorada. Fique no vídeo até o final pra acompanhar essa brincadeira porque tá muito divertida. Ai, ai, eu tô me sentindo muito sozinho aqui nessa cidade e... Ah, ah, o que que tá rolando? Por que que as mulheres estão todas... Moça, por que que vocês estão... Ah, 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 moxa, o que que tá acontecendo por aqui? Geral, meio assustado, essa cidade tá parecendo Gotham City, tudo errado. Ai, ai, mas beleza, bora dar uma olhada aqui porque o Aranha Móvel deve estar estacionado... Olha o Aranha Móvel, nossa, meu carro é super incrívelíssimo. E o melhor é que não tem ninguém pra encher o meu saco. Mas ao mesmo tempo que isso é bom, é meio ruim... Ganso, tem um ganso em cima do meu carro, sai do meu carro, seu ganso. Sai do meu carro, ganso gigante maluco. Ah, que isso? Ganso, cala a boca, seu ganso maldito. O que que você quer comigo, ganso? Não, derruba o meu carro, devolve o meu carro, é perseguição. Não, eu vou pegar, vou ter que ir atrás dele, vou ter que ir atrás. Ele vai roubar meu carro, libera o meu carro, seu vagabundo, esse carro é meu. Vem me afogar, vem me afogar. Ai, eu não vou afogar você, ganso. Volta aqui, volta aqui. Droga, droga. Sai da minha frente, carro de roda do Loki. Ai, não, não, não pode ser, não pode ser. Ganso, sai do meu carro, ganso. Ganso, vocês não podem dirigir. Ai, meu Deus, ele vai... Nossa, ele caiu. Ganso. Cadê meu carro, seu garoto maldito? Galera, isso foi um surto coletivo. Mas eu espero que vocês tenham achado bem engraçado esse ganso aparecendo aí. Vai deixando seu joinha no canal Brick Games e se inscreve no meu canal porque tem três. Mas não, não são duas, são três. Não são uma, são três aventuras super inéditas todos os dias aqui pra vocês darem muita risada com as nossas palhaçadas no mundo do GTA V. Então agora, bora assistir esse vídeo até o final. Esse vídeo tá escorpionário demais. Então bora ver porque eu fiquei sabendo que o cachorro do Homem-Aranha vai fazer uma besteirinha. Ai, ai, tá. Agora eu tenho que pegar o Aranha Móvel porque eu tava indo lá pro Pet Shop pra eu poder comprar um cachorro novo. Mas o ganso acabou ferrando o meu Aranha Móvel. Ai, porcaria. Eu vou ter que pegar essa chimbica velha desse cara aqui. Tá. Bom, o Pet Shop já deve estar por aqui por perto. Então vamos pra lá pra eu finalmente poder ter um cachorro e uma companhia. Yeah. Easy. Tô chegando no Pet Shop. Dá licença, senhor. Oxe, o senhor estava no meio da rua. Acabei atropelando. Yes. Cheguei. Haha. Ah, 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 ah. Ah, papo, vende. O que que tá filmando aí, irmão? Corre. Não é que tá filmando o meu Pet Shop, não. Senhor Pato, senhor Pato, eu sou o Homem-Aranha e eu tô querendo comprar um cachorro aqui do seu Pet Shop. Ah, pois é. Homem-Aranha, o Pet Shop está fechado. Melhor você ir embora. Oxe, mas calma aí. Aqui no Google eu tava dizendo que tava aberto das nove até as três da tarde. Ah, merda. Empresa idiota. Essa empresa fica colocando que eu tô trabalhando, mas eu não tô trabalhando a coisa nenhuma. Mas como você é o Homem-Aranha, eu vou abrir uma exceção. Yes. Ziba, graças a Deus, eu quero, eu escolhi um cachorrinho. Sai de perto do meu Pet Shop, tia. Meu Deus do céu. Você parece uma cadela. O Pato é muito agressivo. Tá, deixa eu ver aqui. O que que você quer? Você, olha, esses dois aqui eu não gostei muito não. Eles parecem do Patrulha Canina, são muito bonitinhos pro meu gosto. Eu quero um cachorro pra botar, botar moral. Mas esse é um Budog, olha a cara dele. Budog pra bom. E ele é um, ele tá sangrando. Mas esse aqui não é um cachorro. Isso aqui é um, uma gaivota. Ah, isso é uma gaivota cachorro. Se você brincar com ela, ela te morde, rapaz. Ah, entendi. Beleza, esse aqui eu não gostei muito. Vira-lata aqui, ó. Esse aqui é um vira-lata. Esse aí é um, parece um velho. Esse vira-lata aqui. Eu comprei uma NFT parecida com ele. Tá. Não, não, você comprou, pô, cachorrinho caramelo. E esse daqui é o mais caro de todos. Olha, eu gostei desse aqui. É o Shopping do Franklin. Isso. Ele tá com pluga. Acho que você podia fazer um desconto. Ele tá se coçando igual o Cadiz. Não é desconto ou nada. Ele tá com muito fenômeno no corpo. O sexy appeal desse cachorro tá lá no 11. Porque no 10 não tem nada. Ele tá no 11. Qualquer gatinho que passar perto de você vai querer te beijar. E ele muito mais. Sério? Ah, eu vou querer esse cachorro aqui então, pato. Ah, você vai me pagar 10 mil reais. Ah, 10 mil? Você tá maluco? O meu cachorro é de ouro, ué? Ah, se eu estiver reclamando demais, vai embora. Ou faz um pix agora. Ah, aceita o pix aí? Posso passar meu e-mail? Pode, passa aí. Qual que é seu e-mail? Pautograndão, arroba gmail.com Tá bom. Eu vou passar aqui, senhor rapaz. Pato, aqui. Beleza, enviei o pix, senhor rapaz. Ah, caiu aqui. Caiu aqui, pode levar o Chopping, que ele vai ser um cachorro muito fiel a você. Tá bom, vem cá, Chopping. Vamos lá. Essa parada vai ser incrível. 3, 2, 1, e... Vem, Chopping. Chega aí, Chopping. Vem, garotão. Então, entra no carro. Eita, pila. Tá latindo normal. Eita, pila. Nossa senhora. Ih, ó o Chopping tá latindo aí. Entra aí, Chopping. Entra no carro. Ele vai entrar no carro. Ei. Ai, não, não. Ah, não consigo, não consigo. Entra aí, Chopping. Entra no carro, Chopping. Você não tá... Aí, ó. Conseguiu. Aí, abro. Vamos dar um passeio agora ali no parque, Chopping. Porque tá muito legal. Eu sempre quis ter um cachorrinho. Eita, eu sempre quis ter um cachorrinho. Um cachorrinho. E você tá com os feromônios lá nas alturas. E quem sabe a gente não faz uma família de cachorrinhos. É, muito legal, Chopping. É, muito legal, Chopping. É, não tem nada, não tem nada. Não mate, não. Só fica falando. Ah, tá. Ah, tá. Galera, o VSM do Chopping tá muito alto. Ele tá latindo pra caramba. Tá, tamo chegando aqui no parque já dos atletas. Onde vai ser o Rap Fashion, o Chopping. Aqui. Ômicron, ômicron, ômicron. Ômicron. Não, vai nada, vai nada. Aqui, aqui. Fones, 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 fones. Chegamos, 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 chegamos. Abre porta, abre porta. Ih, ele tá falando pra caramba. Ele parece Scooby-Doo. Aí, aí, saiu. Cachorro fechando o ponto. Ó, você não pode fugir de mim, hein, cachorro. Volta aqui, Chopping. Chopping, volta aqui, Chopping. Não, você vai se perder no seu papai. Não, Chopping. Chopping, volta aqui, garoto. Ei, garoto, não vai se perder de mim, seu maluco. Ai, volta aqui, Chopping. Ai, ele entrou no mato. Droga, eu perdi ele. Ele entrou no meio do mato. Cadê esse Chopping? Ele tá lá, ele tá lá. Tá, eu consegui atrás dele. Ele não vai sumir de vista. Cadê, cadê? Aqui. Ele sumiu de vista. Não acredito. Ah, eu acabei de comprar o cachorro e eu já perdi ele no parque. O que será que eu faço? O meu sentido da aranha tá pitando. Parece que ele tá por alguma direção por aqui. Calma, vamos investigar. Eu vou perguntar pra aquela galera ali se eles viram o Chopping em algum lugar. Ah, fala aí, rapaziada. Fala, moço. Beleza, vocês viram o meu cachorro? Ai, eu não vi seu cachorro não, amigo. Eu também não, pica. Eu tô aqui lá gostando. Jogando golfe. Não vi nenhum cachorro aqui não. Ah, beleza. Foi mal aí, galera. Ah, droga, droga, droga. Ah, eu fui... Eu fui fazer... O que que tá rolando aqui? O que que tá rolando? O que é isso? O que que tá acontecendo? O que é isso? Chopping, seu cachorro, literalmente. Você não pode sair engravidando pra cachorra assim. Galera, parece que o Homem-Aranha viu o Chopping namorando no GTA V. Eu achei muito engraçado esse vídeo. Se vocês curtiram, deixe seu joinha. Até a próxima brincadeira e tchau!